Vamos falar de uma coisa mais interessante, mais bonita, que são as missões no grande século. Século XIX eu gosto de pensar sempre como o século dos grandes missionários, das grandes missões. E como a gente já falou aqui, nós já comentamos isso de passagem algumas vezes, o maior esforço missionário vinha sendo, depois da reforma, vinha acontecendo por parte da Igreja Católica Romana. Por uma série de motivos. Primeiro que é uma igreja milenar, está estabelecida, tem estruturas prontas. Em segundo lugar, porque os países que desenvolveram tecnologia para fazer as grandes navegações eram católicos. Esse aí é crucial, faz toda a diferença. Certo? Então, vamos falar agora de missões protestantes. Nós já vimos, nós já falamos sobre os moráveos, que foram precursores, e também, uma coisa que a gente tem que... Isso que eu acabei de falar é importante, né? Os países que se tornaram protestantes não eram países que tinham grande capacidade de navegação. Não eram. Era Espanha e Portugal, principalmente. Os outros eram mais limitados. Então, a gente falou, por exemplo, dos huguenotes aqui na Baía da Guanabaré. A França. A França não é um país protestante. Então, até a exceção, em termos de Espanha e Portugal, cai também num país católico-romano. Só quando os holandeses conseguiram força para que eles se tornassem uma potência na navegação, aí sim, aí começam os holandeses a colonizarem vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, como nós vamos ver daqui a pouco. Tivemos aquela primeira tentativa com os huguenotes e depois nós tivemos os holandeses em Pernambuco. O século XVII foi a era de ouro dos holandeses. Eles começaram a estabelecer colônias no mundo todo e aí levava, evidentemente, a igreja e o evangelho com eles. Foram missionários holandeses na Indonésia que cunharam o termo plantar igrejas. Vamos plantar igrejas. Foi lá que eles começaram com esse tipo de expressão. O avanço alcançado pelos holandeses não foi grande coisa. Mas aconteceram algumas mudanças de pensamento. Pensamento. E uma mudança de pensamento importante é que antes a teologia se pensava, na teologia se pensava, que a grande comissão era algo que Jesus Cristo tinha feito, ele tinha dito para os apóstolos. E de por todo mundo e pregaram o evangelho. Era para os apóstolos. O próprio Calvino tinha esse entendimento e era o entendimento normal. E aí com alguns indivíduos, entre eles o Boétios, que é um holandês, esse entendimento começa a mudar. Os puritanos também começaram a ter uma mudança de pensamento em relação a isso. A grande comissão é para a igreja, em todos os tempos, em todos os lugares, e não para os apóstolos. Foi falada para os apóstolos, mas os apóstolos ali estavam simbolizando toda a igreja. E, portanto, essa mudança de pensamento faz com que haja um impulso também em direção a missões. Uma das primeiras missões realmente bem sucedidas foi lá na Inglaterra, na Inglaterra não, desculpem, nos Estados Unidos, aqui nós estamos voltando um pouquinho, vejam aí pelas próprias datas, entre os índios. Então, missões transculturais, porque você está tentando atingir aquelas tribos de índios americanos, norte-americanos. E um dos primeiros aí a trabalhar com eles foi o John Elliot, no século XVII. Ele trabalhou e fez a tradução da Bíblia para a língua Algonquin. O Dr. Calhoun disse que ele teve uma grande alegria quando ele viu essa Bíblia. Foi a primeira Bíblia impressa nos Estados Unidos. E ele ficou muito contente quando ele viu aquela Bíblia. e ela é muito interessante porque ela é uma Bíblia que ninguém mais é capaz de ler. Porque ninguém mais conhece aquela língua. Não existe mais ninguém. Então ela está lá a Bíblia, mas ela não é. Ninguém pode ler a Bíblia. Mas o John Elliot fez a tradução da Bíblia e para dar estrutura para a língua dos índios, ele teve que escrever uma gramática. É muito comum esse tipo de situação, os missionários tiveram que passar por isso. De escrever uma gramática para estruturar aquela língua. E ele escreveu então também essa gramática. E na gramática dele ele escreveu assim, Oração e esforço por meio da fé em Jesus Cristo podem fazer qualquer coisa. Então aquele espírito de garra do missionário. Confiança no Senhor e esforço pessoal. Outro nome importante entre os índios ali é o Thomas Mayhill, mas o mais conhecido, o mais famoso é, sem dúvida nenhuma, David Brainerd. Principalmente, não tanto pelo sucesso dele, ele teve algum sucesso, mas principalmente por causa do diário dele. Que produziu um tremendo impacto para que um monte de jovens se tornassem missionários depois. Vocês lembram, nós temos, eu não trouxe aí, mas tem publicado pela editora Fiel, A Vida de David Brainerd. O Jonathan Edwards publicou o diário do... Foi ele que publicou o diário do David Brainerd. Esforço denominacional realmente só surge no século XVIII, nós já vimos com os Moráveos. Os Moráveos, originalmente, eles eram da igreja luterana, mas mais tarde se tornou uma denominação independente os irmãos Moráveos. Existem até hoje. Só que perderam aquele ímpeto, hoje não tem aquele ímpeto missionário. A igreja está diferente de como ela era. Mas existe. Mas o século XIX é o que o professor de Yale, que escreveu uma obra em sete volumes, A Expansão do Cristianismo, o nome dele é Kenneth Scott Latourette, ele escreveu essa obra, A Expansão do Cristianismo, em sete volumes, e ele chamou o século XIX de O Grande Século. O Grande Século. Para vocês terem uma ideia, dos sete volumes, a obra dele é sobre a expansão do cristianismo, e dos sete volumes, três. são, dedicam-se ao século XIX. Então é realmente o Grande Século. E o Grande Nome, quem é o Grande Nome das Missões aí? Quem é chamado de o pai das missões modernas? Temos a alegria de que tenha sido um batista, William Carey, William Carey, o pai das missões modernas. Ele era um sapateiro, pregador leigo, e ele trabalhava na sua sapataria. Quando a gente fala sapateiro, não imagine que é aquele indivíduo que conserta sapatos, na verdade é o indivíduo que faz sapatos. Nós não temos ainda assim uma indústria bem desenvolvida, e ele faz e também conserta, evidentemente. E ele trabalhava sempre no local de trabalho dele com um globo terrestre na frente dele. Era assim que ele trabalhava, e ele ficava olhando aquelas nações, aqueles países, e ele ficava pensando no alcance daqueles povos. hoje os cristãos estão mais para olhar para um globo e ver qual é o próximo ponto turístico que vão visitar. Esse homem tinha um pensamento um pouquinho diferente de dedicação ao Senhor. Ele tentava, de várias maneiras, envolver a igreja inglesa em missões. Muitos tentavam desencorajá-lo. Tem a história de um diácono que chegou para ele e disse, Sente-se, meu jovem. Quando for a vontade e o tempo de Deus de salvar os pagãos, ele o fará, sem a minha ou a sua ajuda. Frase hipercalvinista, da pior espécie. Então é um indivíduo que, esse indivíduo aí foi muito infeliz. Muito. Deus sempre usa meios. E se você veio aqui, oito domingos, fez o curso de História da Igreja, você viu que ele sempre usa pessoas. Pessoas dispostas a fazerem a obra dele. E ele respondeu a esse tipo de atitude, escrevendo um livro. O nome desse livro é Investigação quanto à obrigação dos cristãos em usar meios para a conversão dos pagãos. Investigação quanto à obrigação dos cristãos em usar meios para a conversão dos pagãos. Obrigação dos cristãos em usar meios para a salvação dos pagãos. Escreveu esse livro em 1792. Naquele mesmo ano, ele pregou um sermão que foi histórico, importantíssimo. Ficou famoso esse sermão. Foi um sermão em Isaías 54, 2 e 3. Diz assim, Essas palavras que eu coloquei aí, famosas do William Carey, Espere grandes coisas de Deus e tente grandes coisas para Deus. Fé e diligência, dedicação, esforço. Os batistas particulares, quando a gente fala batistas particulares, são os batistas calvinistas, lá da Inglaterra. Se organizaram e formaram um comitê de missões naquele mesmo ano, 1792. É interessante que foram batistas calvinistas que começaram as missões nesse grande século. E ainda dizem que os calvinistas não evangelizam, não se preocupam com os outros. Os hipercalvinistas com certeza não se preocupam com os outros, não evangelizam, não fazem nada. Mas os calvinistas de verdade, não tem a dúvida, a história mostra, não tem nem o que discutir. É perda de tempo, qualquer discussão. No ano seguinte, Carey foi enviado para a Índia e lá ele passou os seus próximos 40 anos. Aí eles se juntaram Joshua Marshman e William Ward. Esses três foram conhecidos como o trio de Serenpore. Serenpore era uma colônia holandesa, aí Deus usando, os holandeses tinham ido antes, estabeleceram bases, e aí tinha condições deles irem e ficarem em um ambiente em que eles não fossem mortos, em que eles pudessem ter algum tipo de base de onde partir. A partir dessa iniciativa então dos batistas, a coisa foi aumentando. E aí começou a pipocar comitês e sociedades missionárias para todo lado. Começou então ali com o comitê de missões dos batistas particulares. E depois, já em seguida, a Sociedade Missionária de Londres, que foi quem enviou o grande David Livingstone, mais tarde. O David Livingstone é um escocês famoso por ser o missionário explorador. Esse homem explorou a África inteira. Diz que hoje, eu estava ouvindo um testemunho de um sujeito que esteve na África, que é um missionário, e ele disse que é impressionante o quanto é conhecido David Livingstone na África, entre os povos lá. Todo mundo sabe da existência desse sujeito. Ele não é conhecido por ganhar almas, por... Não, o trabalho que Deus tinha para ele era desbravar, abrir caminho para os que viriam atrás dele. Interessante, né? É um aventureiro. Muito bacana a história do David Livingstone. Depois da Sociedade Missionária Eclesiástica, ali nós temos um grande nome que é o Harry Martin. O Comitê de Missões da Igreja Congregacional foi o primeiro lá dos Estados Unidos. Certo? Aqui, tudo aqui é Inglaterra, tá? Esses primeiros aqui. Aqui já é Estados Unidos. Em 1810, a Igreja Congregacional, então estabeleceu o seu Comitê de Missões, e foram enviados os cinco primeiros missionários. Eles foram comissionados em 1812, para ir lá para a Índia, também para aquela região lá. Só que durante a viagem, olha que interessante, esses cinco rapazes aí, durante a viagem, no navio, dois deles estudando o Novo Testamento Grego, chegaram à conclusão de que não havia base para o batismo de bebês. E eles, na viagem, tornaram-se batistas. Certo? Em plena viagem. E é interessante, isso que me chama a atenção, é que esses missionários, eles iam viajando, de navio, lá para aquela região da Ásia, da Índia, e eles iam estudando seus Novos Testamentos Gregos. São indivíduos bem preparados. Isso é uma coisa que chama a atenção. Vai quem está bem preparado. Eles foram comissionados e foram. Dois deles, então, se tornaram batistas. Certo? E aí, passou a ser importante que os batistas americanos dessem apoio para esses dois rapazes que tinham se tornado batistas. E aí, rapidamente, foi formada uma junta de missões da Igreja Batista, nos Estados Unidos, para dar apoio para eles. E um deles, um deles famoso, é o nome dele, Adoniran Judson. Adoniran Judson. Era um deles. Que foi o famoso missionário à Birmania. Hoje, Mianmar. Que é um país dos mais fechados, quem acompanhou aí, agora esse ano, houve um ciclone muito forte lá, que destruiu boa parte daquele país e houve dificuldade em ajudar. porque o país é tremendamente fechado. Hoje. Mas ele foi esse missionário lá na Birmania. Ela, a Birmania, ela é ainda além da Índia. Você tem que ir mais ainda para o Oriente, mas é ali próximo. O que mais? Então, olha lá, Adoniran Judson. E aí, a gente não tem tempo aí, mas a gente podia falar dos escoceses, nomes como Alexander Duff, o grande John Gibson Patton. Vou deixar como tarefinha para os meus alunos, já que estamos terminando o curso hoje. Leiam esse livro, gente. Aqui vocês vão ver várias histórias. Vocês vão ver a história do Adoniran Judson, vocês vão ver a história do William Carey, Heróis da Fé. A capa não é mais assim, mas é bem resumido, bem fácil de ler, e ali você vai se emocionar com a história do John Gibson Patton, missionário às novas Hébridas, lá perto de onde o Dayan está, lá na Oceania. Ele foi lá no meio dos canibais, que já tinham comido alguns missionários que tinham chegado lá antes, e ele foi com a cara e a coragem e a fé no Senhor para fazer uma obra ali e fez. Para a África, nós temos histórias interessantes como esse presbiteriano William Henry Shepard, ele foi mandado para a África, para o Congo, lá dos Estados Unidos, ele foi mandado, ele era filho de escravos libertos, então ele é uma pessoa negra, e ele foi lá para o meio dos nativos, lá da África, do Congo. Para a China, bem conhecido, James Hudson Taylor, começam, aqui a gente viu que a maioria das juntas de missões são denominacionais, aqui começa uma missão interdenominacional, que é a missão para o interior da China, que é a missão do Hudson Taylor, bem conhecido também Hudson Taylor, tudo no século XIX, os grandes missionários, todos eles, século XIX. Tem uma famosa frase do Hudson Taylor, que ele diz assim, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca deixará de ter o suprimento de Deus. É uma palavra de fé. É claro, gente, que os missionários também fizeram muitas coisas erradas, certo? Eles às vezes forçaram a barra um pouco, eles são humanos, eles são humanos. Me mostre um homem de Deus que fez tudo certo, eu não conheço. É isso aí, essa questão do imperialismo, essa questão de você impor a cultura, impor os valores, impor os princípios para outros povos, é uma questão filosófica. É válido ou não é válido? Para o cristianismo sempre é válido, sempre, porque é uma questão de salvação da alma. Para os pagãos, isso aí é a maior bobagem que existe, eles rolam de rir no chão, se a gente falar uma coisa assim. Para nós, é válido sim fazer com que aquele índio lá no meio do mato pare de adorar Tupã e passe a adorar a Jesus Cristo. É claro que tem duas maneiras de fazer isso. Ou você faz como muitos jesuítas fizeram junto com os espanhóis e você faz o indivíduo ajoelhar com uma espada no pescoço, ou então você prega o evangelho e ensina coisas para eles, como os missionários faziam, os missionários trouxeram civilização. Os próprios povos ali querem aprender. Sabe? Hoje eu planto, eu não produzo nada, é um desastre. Aliás, às vezes eu não sei nem plantar, eu não conheço a agricultura. vem um missionário aqui e ele me ensina como é. De repente essa minha terra aqui eu produzo um monte de coisa. Quem é que acha ruim isso? Se ponha no lugar daquela pessoa, é muito cômodo para um indivíduo que está comendo churrasco em casa e depois deita numa poltrona, ficar falando que o índio que o índio tem que ir lá viver naquela situação em que ele vive. Vai perguntar para o índio se ele quer viver assim. Ou se ele quer a civilização também. Lembra dos bárbaros vindo para o Império Romano? Eles queriam escolas, eles queriam hospitais. Eles não querem ser bárbaros, eles querem civilização. Por isso que eles vinham, por isso que eles invadiram. Porque nós queremos fazer parte de Roma. Então é uma questão filosófica evidente que aí há um ataque frontal aos princípios cristãos. E é claro que tem coisas erradas que foram feitas também, excessos. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Isso aí é inevitável. E é claro que é tudo meio misturado. Na verdade, nós vimos na história da igreja que todo tipo de excesso ocorreu. Nós vimos o Lutero defendendo, por exemplo, que fossem massacrados os camponeses. Será que é muito diferente? Os camponeses revoltosos, ele apoiando. Não, vamos com armas mesmo. Eles pegarem armas, nós também vamos pegar. Então são erros? São. São manchas? São. Ninguém está negando. Agora, e tem almas salvas? Isso aí é importante. Isso é importante. Cada alma salva vale. Ok, gente. Nós temos que correr um pouquinho. Aqui só mostrar para vocês. John Elliot, missionário entre os índios, americanos. David Brainerd. Aqui o Brainerd pregando lá, no meio das... Bacana aí, essa imagem. William Carey, aqui, com a semelhança. Uma certa semelhança. É. É. David Livingstone, Hudson Taylor, William Harry Shepard, lá no Congo. Aqui o pessoal que ele estava trabalhando. Aqui o comissionamento dos cinco da junta da igreja congregacional. Em 1812, isso aí. Aqui embaixo, John Patton e o Adoniram Judson. ? Olha só. O que é isso?